Com certeza, uma das maiores bandas do rock americano é a banda Aerosmith, que deixou muita saudade, os caras estão meio separados, meio tretados entre eles. E um dos últimos lançamentos que eu tenho notícia do Aerosmith é essa coletânea aqui, que é a coletânea Tog Love, que traz somente as baladas. Uma coletânea um tanto quanto incrível. Bom, sou o Marcos Almeida, esse é o Papeando Música, mas antes de começar, se você é fã de boa música, que tal se inscrever aqui no canal e ficar por dentro dessa e de outras curiosidades? Clique no botão inscrever-se, seja parte do canal, clique no sininho, toda vez que sair vídeo novo você será notificado. Verifique que seu YouTube não tirou sua inscrição, clique no like para que mais pessoas vejam esse vídeo, para que mais pessoas cheguem a esse vídeo. Tudo pronto? Então, vem comigo a Sinal de Contas. Tampapeando Música. Vem! Aerosmith é uma banda norte-americana de rock, por vezes referida como The Bad Boys From Boston, os bad boys de Boston, e a maior banda de rock and roll da América. Seu estilo enraizado em um hard rock, baseado no blues, também incorpora elementos de pop rock, heavy metal e hitman blues, que acabam inspirando vários artistas que vieram depois. Um dos exemplos é o Guns N' Roses. A banda foi formada em Boston, Massachusetts, em 1970. O guitarrista Joe Perry e o baixista Tom Hamilton se encontraram com o vocalista Steven Tyler, o baterista Joey Kramer, o guitarrista Ray Tabano e formaram Aerosmith. A banda lançou 15 discos até então. É a banda de rock americana que mais vendeu discos, cerca de 160 milhões, e que também ainda tem o recorde de maior número de álbuns com certificações ouro e multiplatina de um grupo norte-americano. A banda desenvolveu uma carreira boa até meados dos anos 70, andou um pouco mal das pernas dos anos 80, embora seja mais conhecida pela fase de baladas dos anos 80. E nos brinda com essa coletânea aqui, que é a Tog Love, que traz as melhores baladas da banda, que deixou sua marca na história do rock, principalmente no hard rock dos anos 70. O título até faz sentido, trazendo grandes canções, só que duas canções não se encaixam nesse título, que são as canções Love in an Elevator e Ragdoll. Elas não podem ser qualificadas como baladas. Eu entendo Tog Love como um maior sucesso do retorno do Aerosmith no final dos anos 80 e início dos anos 90, ligeiramente expandido pela inclusão de uma balada, que é lá dos anos 70, que é a mãe de todas as baladas do Aerosmith, que é a canção Dream On, que está inclusa aqui. E a coleção desse aspecto acaba fazendo algum sentido com todos os grandes sucessos. Para quem se apaixonou e quer conhecer o lado doce do Aerosmith, o disco é esse aqui, para o lado doce do Aerosmith. O disco abre com I Don't Want To Miss A Thing, que foi tema do filme Armageddon, e foi escrita pela compositora Dianne Warren, uma canção sobre valorizar cada momento passado com outra pessoa. Angel, a segunda canção, foi escrita pelo Steven Tyler com o Desmond Child, que é um compositor que geralmente compõe músicas para a Kiss, a Aerosmith e também para o Bon Jovi. E esse Desmond Child é um compositor de muito sucesso. E essa canção acabou saindo no disco Permanent Vacation. É uma balada que não é típica do trabalho do Aerosmith, mas a canção foi um bom sucesso e acabou conduzindo a banda a lançar outras baladas, como a Mazing, a Don't Want To Miss A Thing. A fama de mal da banda ajudou a manter um pouco o status de banda de rock e a não cair na armadilha de ser considerada uma banda de baladeiros românticos. Já Mazing é uma música que é sobre como voltar ao topo depois de estar no fundo do poço, principalmente se recuperando do vício. Steven Tyler escreveu com Hit Super e essa canção acabou saindo no disco Get A Grip, de 1993. Love In An Elevator é descrita pelos membros da banda como a música sobre amor, elevadores e a combinação deles. Tem algumas histórias um tanto quanto curiosas. E ela acabou saindo no disco Pump, de 1989, que é considerado o clássico do Aerosmith. Pink, em relação a essa música e a outros assuntos, Steven Tyler deu uma declaração curiosa, onde ele falou, a única diferença entre rosa e roxo é a aderência. Saiu no disco Nine Lives, de 1997. A sexta música é Crying, uma música sobre um relacionamento que parece mais uma montanha russa, que é ótimo no início, depois fica pior, um sobe e desce danado. E essa música também pode ser vista como uma metáfora para o uso de algumas substâncias entorpecentes. Amigos, não usem drogas. Saiu no disco Get A Grip, de 1993. A sétima canção foi What It Takes, uma canção sobre terminar com a namorada e querer saber o que fazer para superar isso. Quando eles começaram a juntar, a compor essa canção, fazer a composição dela, ela parecia uma canção country, apaixonada e vibrante. E aí eles acabaram remediando, adicionando algumas guitarras elétricas, e o resultado é essa canção. Steven Tyler e Joey Perry escreveram com Desmond Child, e essa canção acabou saindo no disco Pump, de 1989. Ragdoll, como muitas canções do Aerosmith, é uma canção sobre sexo. A maioria das letras foi escrita por Steven Tyler e Jim Valance, que é um compositor canadense. O Jim Valance, entre outros aspectos, ele é muito conhecido por ter composto algumas canções, ter participado, ter apoiado. O Brian Adams, que também é um grande artista do rock, um grande artista canadense. O Jim Valance, principalmente, ele está como creditado na composição de uma das canções mais famosas do Brian Adams, que é Summer of 69. Já essa canção Ragdoll, acabou saindo no disco Permanent Vacation, de 1987. A nona canção desse disco, Crazy, é uma música sobre um cara cuja namorada empacota suas coisas e vai embora, e o quanto ele sente falta dela. Steven Tyler e Joey Perry escreveram a música com Desmond The Child, o hitmaker, o compostor hitmaker, compostor também de Aerosmith, Bon Jovi e também Kiss, cujo talento para criar um refrão memorável costuma ser a diferença entre uma canção normal e um sucesso. O trio havia escrito Crazy no final dos anos 80, na mesma época que escreveram Angel. As canções foram consideradas muito semelhantes. Enquanto Angel fez parte do álbum Permanent Vacation, de 1987, Crazy não apareceu, ficou segurada, até chegar dois álbuns depois em Get a Grip. Em Get a Grip ela acabou saindo. Baladas Grandes eram boas para Aerosmith, mas o grupo tinha que racionar, segurar o pé, para manter o status de potência do Hard Rock e, por que não, de Meninos Maus de Boston. A décima canção, Deus Cesar Wilder, é uma música que fala sobre como o mundo é um lugar louco e as pessoas permanecem presas em suas rotinas e se recusam a mudar. De acordo com a autobiografia do Aerosmith, que é a autobiografia Walk This Way, a música foi inspirada por tumultos em Los Angeles, em 1992, que aconteceram depois que os policiais brancos foram acusados de espancar um motorista negro, um taxista chamado Rodney King. E esses policiais foram absolvidos. A música saiu no disco Get a Grip, de 1993. A décima segunda canção, Blind Man, foi escrita por Steven Tyler e Joe Perry. Essa música te envia uma mensagem de que você deve olhar além do superficial. Um cego frequentemente terá uma compreensão maior, mesmo sem visão. Já que o cego acaba abrindo a mente para outros sentidos. A música foi inspirada na recuperação de Tyler do alcoolismo e sua experiência no programa de Alcoólicos Anônimos. Quando ficou sóbrio, Tyler ficou mais sintonizado com o ambiente e foi capaz de ver coisas que, segundo ele mesmo, ele não via antes. A décima terceira canção é Magic Touch. Foi escrita por Steven Tyler, Jim Valance, e saiu no Permanent Vacation, de 1987. Deixa eu aproveitar e mostrar um pouquinho do disco para vocês. Esse é o disco, né? Tog Love. Um belo trabalho da gravadora Sol Livre, né? Juntamente com o grupo Geffen e a Universal, né? O slogan das três aqui, o símbolo das três aqui. E aí vamos abrir ele, ó. Vamos abrir ele. Ele é um disco branquinho, né? Com o emblema do Iron Smith em alto relevo. Vamos dar uma olhada também no encarte. O Steven Tyler, o Joey Perry, o Tom Hamilton, o Brad Whiteford, E o Joe Kramer na bateria, né? E vem algumas informações técnicas aqui. Eu acho que o livreto poderia ser um pouquinho maior, trazendo as letras e tudo mais, né? Mas, enfim, né? O que não tira o brilho dessa coletânea. Para quem quer o lado doce do Iron Smith, né? Uma belíssima coletânea. A trinca final fica por conta de Janice Garaghan, que é sobre uma garota que a tem em seu pai porque ele tá abusando dela. Steven Tyler, que escreveu a letra, acabou explicando na autobiografia Walk This Way. E essa canção saiu no disco Pump, de 1989. Sweet Emotion, né? Apesar do título, né? Que engraçado é uma... O título é meio irônico. Steven Tyler escreveu sobre como estava frustrado com a banda. Eles estavam usando muitas drogas. Amigos, não usem drogas. Na época, muitas vezes as tensões, né? As discussões eram muito grandes. As tensões eram muito altas. Especialmente entre Tyler e o guitarrista Joey Perry. A música também é uma declaração sobre fazer suas próprias coisas, sem deixar que os outros o derrubem. Acabou saindo no Toys in the Attic, de 1975. E o disco fecha com chave de ouro com a mãe de todas as baladas do Aerosmith, que é Dream On. Sobre o significado dessa música, Tyler explicou. É sobre a fome de ser alguém. Sonhe até que seu sonho se torne realidade. Essa música salvou o Aerosmith de ser descartado da sua primeira gravadora. O Aerosmith foi o primeiro... O álbum da banda vendeu mal, principalmente porque a gravadora Columbia Records não estava focando no Aerosmith, já que ela estava focada no trabalho de um outro grande nome, que era o Bruce Springsteen. E aí o empresário acabou convencendo a Columbia a lançar Dream On como single. E o resultado foi que o Dream On acabou estourando e levando o Aerosmith a outros patamares. E hoje nós cá estamos aqui falando da banda longeva, de uma banda com grande sucesso, da banda lá da década de 70, que teve uma carreira de altos e baixos, né? E que sobressaiu muito bem nas baladas e o resultado das baladas da banda estão aqui, né? Depois eu tenho que fazer um vídeo falando sobre o lado rock'n'roll do Aerosmith. Mas o lado doce está aqui e você pode conferir nesse belíssimo trabalho. É isso, se inscreva, deixe like, deixe comentário, participe. Muito obrigado por assistir esse vídeo, né? Começando, fala do Aerosmith também, fala um pouco do lado doce deles, né? Participe, deixe like, deixe comentário. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!